Eu tenho visto as pessoas muito preocupadas e eu acho que essa derrota primeiro não é uma derrota do Brasil, também não é uma derrota do governo Lula. Obviamente a gente vê por exemplo os bolsonaristas festejando dá exemplos, a Bia Kicis dizendo derrota do Foro de São Paulo Sérgio Moro celebrando a volta da extrema direita ao poder, Ernesto Araújo dizendo que é o começo de uma nova era para a América Latina o que eu vejo é o seguinte, é uma derrota do governo Alberto Fernandes que evidentemente como disse o Mário e a Márcia tem apontado, não solucionou os problemas econômicos da Argentina acho que a reação brasileira tem sido muito inteligente de dizer, o Brasil está estendendo a mão à Argentina, desejando boa sorte acho que o tweet do Lula foi muito apropriado inclusive, e as pessoas tem que tomar o cuidado para não transformar uma derrota de um governo ruim na Argentina numa derrota do governo brasileiro também não acho que há motivo para alarmismo e acho sim que há um problema muito grave para a Argentina eu olhando para o Milley, para as suas falas, suas manifestações ele não tem a menor condição de ser presidente de país algum não tem como dar certo, e vou repetir uma coisa que eu já disse, o Milley é muito mais muito menos, o Bolsonaro já era despreparado, mas o Milley é muito pior do que o Bolsonaro, o Bolsonaro teve 30 anos como deputado federal, ele conhecia o sistema político o Bolsonaro ele vem do meio militar então ele estava lá cercado por generais ele não podia fazer tantas loucuras quanto ele, na verdade vocalizava o Milley não, o Milley vem do nada, o Milley realmente é uma coisa que vem assim, quer dizer, é o caos anunciado e eu acho, quer dizer, enquanto a direita está comemorando eu só queria fechar com esse ponto, você vê a direita aqui festejando, soltando balões, eles vão chorar muito a eleição do Milley, porque é a catástrofe anunciada, não vai dar certo, não tem como dar certo qual que é a chance que o Milley tem de dar certo para a Argentina? Fazer uma aliança sólida com o Brasil, que ele não fará uma aliança sólida com os BRICS, que ele também não fará ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma aliança com os Estados Unidos e Israel, vamos imaginar que seja isso vai chover dinheiro americano na Argentina quer dizer, num projeto de dolarização a dolarização só funciona quando entram bilhões e bilhões e bilhões como, aliás, na verdade só para rememorar, e a Márcia vai se lembrar disso o início do governo Menem na Argentina que você tinha uma quase dolarização foi um período de muita euforia porque você tinha muito ingresso de capital na Argentina então as pessoas, era aquele câmbio um para onde as pessoas estavam se sentindo ricas naquele momento mas eu não vejo a menor possibilidade que o Milley dê certo e acho que a gente tem que ter até, na verdade, compaixão com os argentinos, porque vão passar por um período de provação mas sem nenhuma preocupação em relação ao Brasil mais direto a preocupação com o Brasil que eu acho que a gente pode ter é eventualmente assim quer dizer, uma rearticulação da extrema direita mundial mas eles dependeriam de bons resultados na Argentina que eu não vejo como possa acontecer pela questão lógica obviamente o Milley teria que dialogar com o Lula mas eu acho que ele está nesse papel para representar, sobretudo, a implosão do BRICS então ele vai criar grandes problemas na relação com o Brasil mesmo que isso crie problemas para a Argentina também porque eu vejo, pelo menos o Milley como peça de uma articulação internacional da extrema direita e aí, por isso que eu também vejo que a chance de sucesso é muito pequena ele vai, na minha opinião, ele vai sacrificar os interesses econômicos dos argentinos em nome do projeto da internacional fascista é uma hipótese e vejo isso como um potência como um fator causador de muita crise aqui na região mas sobretudo dentro da Argentina E aí E aí E aí E aí E aí